As Lembranças Sei que não devia ser, mas com certeza o nosso mundo de lembranças não pertence a nós Sei que um dia vou viver aquele encontro com você que tanto procurei Quanto tempo corre solto, vou atrás daquilo, tudo que me faz tão bem Das armadilhas eu vou só desviar É por isso que hoje em dia eu não quero perguntar onde estará você Não vou mais te perder Sei que não devia ser, mas com certeza o nosso mundo de lembranças não pertence a nós Sei que um dia vou viver aquele encontro com você que tanto procurei Esse tempo que não para, eu amarro ele no vento Pra saber se posse fundo nesse lance com você Sei que não devia ser, mas com certeza o nosso mundo de lembranças não pertence a nós Sei que um dia vou viver aquele encontro com você que tanto procurei Sei que não devia ser, mas com certeza o nosso mundo de lembranças não pertence a nós Sei que um dia vou viver aquele encontro com você que tanto procurei La da 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 Obrigado.